oi meus amores tudo bem com vocês pra quem não me conhece eu sou a Mari do Dica Simples e hoje eu venho passando trazendo uma receita de uma baita economia detergente de vinagre de maçã é inédito aqui no canal que nós não temos esse detergente aqui então bora conferir porque tá top demais mas antes eu vou pedir pra você pra deixar aquele joinha isso é muito importante para o crescimento do canal e para o youtube entender que este conteúdo é relevante e você ainda não é inscrito venha se inscrever e faça parte da nossa família tá sim de dicas de economia mas não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar e você que está chegando sejam todos bem vindos agora bora para nossa receita então para nossa receita aqui eu deixei 150 ml de água em temperatura ambiente vou acrescentar 150 gramas de soda em escama estou usando a 98% se você for usar soda líquida você vai usar 300 ml dá uma misturada não aspira esses gases gente porque é prejudicial à saúde deixa o rosto bem longe tá usem materiais de proteção e façam em local arejado aí você vai dar uma misturada né e vai deixar em um cantinho porque nós vamos preparar outra parte da receita agora gente aqui na minha bacia eu vou colocar 450 ml de óleo estou usando um óleo novo você pode usar óleo usado mas não pode ter mistura de gordura animal para o seu detergente não ficar babento não ficar gelatinoso agora eu vou acrescentar 450 ml de álcool eu estou usando o etanol pode usar o de mercado acima dos 70 quanto maior a porcentagem melhor vai ficar o seu sabão ou detergente aí nós vamos misturar bem até envolver tudo aqui o nosso óleo com o nosso álcool já misturei bem ele ficou esbranquiçado então tá no ponto agora eu venho com a minha soda que está diluída ela está quente tá gente aí eu vou colocando no cantinho aqui e vou misturando não pare de misturar e você percebe que ele já vai mudando de cor porque o meu o meu óleo está morno a minha soda está quente e está fazendo muito calor então ele vai aumentar a temperatura e ó estamos no caminho certo já vai mudando de cor cor de coca-cola e quando você tiver colocando a soda não pode parar de mexer tá gente você percebe que já vai criando espuminha e eu vou fazer essa receita em ponto de traço mas se você quiser fazer em ponto de vela também pode tá eu deixei um litro e meio de água fervendo para colocar aqui e quando acontecer isso aqui ó subir para de mexer e se subir de uma vez deixa sempre um copo de água do lado tá aí é só pingar um pouquinho de água que ele estabiliza agora nós vamos misturar aqui até formar aquela massinha aquela maçaroca porque eu vou levar em ponto de massa tá gente se você quiser fazer em ponto de vela pode e esta receita gente eu peguei da colega lá da renata eu vou deixar o link do canal da renata aqui embaixo na descrição do vídeo tá se vocês não conhecem o canal dela eu gostaria de convidar vocês para conhecer tá cheio de receitas top lá no canal da renata e eu perguntei para ela se eu podia fazer receita dela ela me autorizou e a receita eu fiz diferente porque ela fez uma receita inteira eu tô fazendo só meia receita então você que gosta de receitas grande né pode ir lá porque a dela tá diferente tá a receita dela da maior que a minha e aí eu tô embolando tudo eu fiz só metade tá agora eu vou misturar aqui até chegar naquele ponto de massa pra gente poder continuar vou acelerar o vídeo aqui e aqui ó ele já tá formando aquela maçaroca você tem que esperar secar todo o álcool a massa ficar bem sequinha tá gente o meu tá quase no ponto aqui ó fica igual a massa de pão só que não é né aí quando você perceber que já tá tudo sequinho o álcool aí já pode vir com a água mas antes de colocar a água eu vou acrescentar a minha água sanitária aqui já virou uma maçaroca que nem força no muque aí ó terapia né gente e pra quem gosta de fazer terapia faça bom é tudo de bom e agora eu vou acrescentar aqui 150 ml de água sanitária a minha com cloro ativo se você quiser colocar alvejante também pode para inibir o cheiro de óleo e de óleo do nosso detergente aí nós vamos dar uma boa misturada porque a água sanitária ela ajuda a dissolver os nossos gruminhos que é o nosso sabão ó você percebe que ela dá uma boa dissolvida não fica com cheiro não vai manchar suas roupas tá gente ela é bom porque potencializa o nosso detergente agora eu vou pegar minha água e vou começar a acrescentar aqui eu vou acelerar um pouco o vídeo tá aí eu vou colocar aí eu vou colocando eu não coloco de uma vez vou colocando aos poucos e misturando e você percebe que ele dissolve bem rapidinho se você seguiu passo a passo direitinho você não vai errar já vou aproveitar estou acrescentando aqui 250 gramas de açúcar porque o açúcar gente além de entrar aqui fazendo papel da glicerina vai dar aquele brilho nas nossas vasilhas e ele é ótimo a gente de limpeza tá aí você coloca mistura bem já terminei de colocar minha água e agora eu vou vim com um litro de água em temperatura ambiente e vou começar a acrescentar aqui deixa eu pegar minha água aqui aí vai colocando aos poucos e misturando bem essa primeira água que você coloca nunca coloca ela de uma vez pra não dar aquele choque térmico e talhar a sua receita então vai colocando aos poucos tá e misturando bem aí depois quando for colocar as outras águas que já deu esse contato né com a água fria em temperatura ambiente aí você pode colocar de uma vez porque às vezes o que faz a gente talhar a receita às vezes por causa da temperatura da água né nós estamos mexendo com uma coisa que tá quente aí você vem com a água não sei quando tá a temperatura dela pode estar fria aí vai talhar o seu sabão ou detergente agora nós vamos misturar bem porque eu vou passar essa mistura pra outra bacia agora gente aqui na minha bacia tinha 7 litros de água em temperatura ambiente aí eu passei a minha mistura pra cá já estou aproveitando e lavando a minha bacia né pra não desperdiçar nada e olha como faz espuma agora gente eu misturei bem agora eu venho com mais 4 litros de água em temperatura ambiente vou colocar aqui e vamos misturar bem lembrando que quanto mais você misturar melhor seu detergente ou sabão vai ficar agora gente eu tenho aqui o vinagre de maçã e nós vamos acrescentar 250 ml nós temos receita aqui com vinagre de álcool mas eu vi lá no canal da Renata gente achei top demais a receita dela com o vinagre de maçã e ficou um espetáculo e realmente ficou mesmo tá porque eu tô apaixonada com esse detergente agora nós vamos colocar aqui 250 ml e vamos misturar bem vai colocando e misturando bem cada ingrediente que você colocar você tem que misturar bem tá gente às vezes a gente acelera o vídeo aqui pra não ficar muito longo né mas tem que ser bem misturado agora gente eu peguei aqui do próprio detergente um pouco e estou acrescentando 7 colheres de sopa de bicarbonato o bicarbonato gente além de bactericida gemicida ele é ótimo agente de limpeza desengordurante vai potencializar o nosso detergente vai regular o pH aí você vai colocar vai misturar bem e vai acrescentar aqui e misturando bem vou acelerar essa parte aí eu vou colocando e misturando bem agora eu vou pegar mais um pouco e vou acrescentar 4 colheres de sopa de sal o sal gente ele é ótimo agente de limpeza ele é conservante desengordurante ajuda a potencializar e nós vamos misturar e vamos colocar bem e ele ajuda a espessar também aí você coloca e vai misturar bem gente e não coloca sal demais nem bicarbonato demais do que as medidas que a gente passa porque todos os dois pode desonerar a receita e você pode aí perder o seu produto tá porque às vezes no dia que a gente faz ele fica fino depois de 24 horas 48 horas que ele vai dar aquela consistência né depende aí do clima de como que está ó aqui ele já me deu uma consistência bacana aqui ó olha só que lindo ele já engrossou aqui pra mim ó a consistência tá maravilhosa olha tá parecendo uma base e tem que misturar bem agora eu já misturei bem agora pra potencializar o nosso detergente nós vamos acrescentar 1 litro de detergente de maçã eu tô usando de maçã porque eu estou fazendo um detergente de vinagre de maçã então vou usar de maçã mas você pode usar o da sua preferência o que você tiver aí tá ele vai ajudar a promover mais espuma porque ele contém um lauril vai ajudar aí na limpeza tá e potencializar também aí aqui eu dei uma acelerada no vídeo né coloco meu coloco meu detergente eu embolei tudo aqui e vamos misturar bem olha que lindo quanto mais você misturar melhor vai ficar e agora gente eu vou acrescentar um pouco de corante é opcional tá só pra acentuar a cor estou usando um corante vermelho olha só que lindo aí eu vou misturar bem aqui vou mostrar pra vocês como que ele está vou deixar no descanso e depois eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita e olha só gente como que ele já está lindo vou deixar no descanso e depois eu volto e aqui meus amores depois de 24 horas que eu deixei o detergente descansando gente olha que espetáculo que tem esse aqui ele ficou perolado a gente tá um cheirinho maravilhoso olha que espetáculo que tem essa cor meu Deus tô apaixonado vou mostrar pra vocês como que ele ficou olha que lindo e olha só gente tá super concentrado cabe mais água lembrando que a consistência vai do gosto de cada um se você quiser colocar mais água pode colocar eu vou deixar o meu assim tá bem concentrado tá bem melzudo mesmo tá igual um gel e aqui ó já vou passar pras minhas garrafas que já estão todas limpinhas e olha que lindo essa consistência vou colocar me todo gente e volto com vocês tá e aqui gente ficou só um restinho eu vou fazer um teste vou pegar um pouquinho de água tá com a própria vasilha aí eu coloco um pouco de água aqui ó e eu tô com uma bacia aqui gente que ela tá eu deixei tô com essa bacia aqui gente que ela tá bem sujinha tá bem suja de gordura e é um detergente que além de limpar tira gordura e ainda dá brilho então vamos fazer o teste com essa com essa vasilha aí eu tô aqui com a buchinha de bom bril porque eu gosto de usar bom bril e depois de 24 horas você já pode usar tá gente seu detergente pode usar aí como multiuso como sabão pode lavar roupa lavar aí né piso lavar banheiro tá super potente eu tenho certeza que vocês vão gostar eu estou apaixonada amei só vou enxaguar aqui já mostro o resultado pra vocês tá gente olha o brilho que deu na vasilha vou tirar essa bacia aqui então você vai poder dar brilho no seu inox no seu alumínio top demais né e essa é a nossa dica de hoje tivemos um rendimento aí de 16 litros de detergente multiuso vinagre de maçã super fácil e eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou não esqueça curte comente compartilhe e me segue para mais dica beijo fiquem todos com Deus e até o próximo